O Brasil, um gigante econômico e cultural, se mantém um anão diplomático. Afirmou em 2014 um porta-voz da chancelaria israelense em resposta a uma nota de condenação brasileira a ações de Israel na faixa de Gaza, sem que o governo Dilma Rousseff dissesse uma única palavra de crítica a centenas de lançamentos de foguetes dos terroristas do Hamas contra a população civil israelense. A não diplomático era uma qualificação adequada, não por uma suposta irrelevância do Brasil. Se fosse assim, os israelenses nem teriam se dado ao trabalho de responder a nota brasileira. Mas pelo péssimo hábito do governo petista de fazer as escolhas erradas, alinhando-se a terroristas e ditadores mundo afora, enquanto desprezava alianças com democracias sólidas. Um hábito que a julgar pela atitude do representante do governo Lula hoje na ONU continua firme e forte. O Brasil se recusou a atender a um pedido feito pela Ucrânia para que delegações nas Nações Unidas se levantassem para respeitar um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da guerra. O episódio ocorreu durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU na última sexta, data que marcou um ano do início da guerra. Olha como foi. Finalmente, neste dia trágico, quando nós morámos vidas e destinos rompidas por Rússia, eu pedo a todos para observar um minuto de silêncio em memória das vítimas da guerra. Eu agradeço, Sr. Presidente. The representative of the Russian Federation has asked for the floor to make a statement. Mr. President, we are getting up on our feet to honor the memory of all victims of what has happened in Ukraine starting in 2014, all of those who perished. All lives are priceless, and that is why we are rising, to honor the memory of them all. Repara que todos se levantaram, menos o embaixador do Brasil, Ronaldo Costa Filho, e sua delegação, e a comitiva chinesa, está em boa companhia, hein? Uma das democracias que o Lula mais admira, a China. Eu diria que foi um desrespeito, mas não posso dizer com toda certeza, né? Afinal, vendo as qualificações das pessoas do governo Lula, eu acho bem provável que o representante do Brasil simplesmente não sabe falar inglês e não entendeu nada. O cara dilmou em outro idioma. É bem possível. Você acha difícil? Então é só lembrar de como a ministra da Cultura do governo Lula fala. É... É muito... Muito... É... O ministro da Economia do governo Lula fala. Eu entendo perfeitamente essa ansiedade do mercado, o dito mercado. Essa meninada que fica na frente do computador dando ordem de compra, ordem de venda. E a ministra dos esportes do governo Lula fala. Com um planejamento conjunto e estabelecer conjuntamente uma visão do que é o esporte do país, que inclui o esporte de venda, mas não só o esporte de venda, mas também o esporte de venda. Brincadeira. Eles usam fone de ouvido com tradução. Até os dois neurônios da Thalíria Petroni entenderiam. O que nos leva a crer que foi de propósito mesmo, para mostrar alinhamento com a Rússia e a China, países do BRICS, que não vamos nos esquecer, são ditaduras. Só que nesse caso é uma questão ética e moral, não tem relação com economia ou interesses políticos. Foi um pedido de silêncio pelas vítimas, não pelo alinhamento. O Brasil de Lula colocou a ideologia à frente da ética e do caráter e desrespeitou essas vítimas. Não que tenha sido a primeira vez. Lula já desrespeitou as vítimas da guerra quando a minimizou, dizendo que resolveria isso tomando uma cervejinha no bar. A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria removido aqui no Brasil, numa mesa tomando cerveja. E voltou a desrespeitar agora, fingindo que enviou uma proposta de paz, quando não fez nada disso e ainda tentou usar esse factóide como palanque. O mais engraçado é a reação da imprensa. Teve até gente no rádio, dizendo que ele não se levantou porque é bolsonarista e quer queimar o filme do Brasil de Lula. Como se um país que tem um ex-presidiário na presidência precisasse de ajuda pra passar vergonha lá fora. Pode pegar o cadeirão e o terninho tamanho PP. O anão diplomático... voltou. Parem com essa guerra! O povo precisa de paz! O povo quer emprego! O povo quer salário! O povo quer educação! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só!